Pergunta da Valéria. Doutor, estou em tratamento, mas não melhoro, tenho transtorno afetivo bipolar do tipo 2, depressão profunda. Depressão profunda é um termo que muitas pessoas se referem à depressão mais grave. Valéria, infelizmente as depressões no transtorno bipolar, e aí pode ser transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2, elas podem ser de muito difícil tratamento. Então isso é uma coisa que nós não desejamos, mas muitas vezes acontece. Muito mais do que no transtorno depressivo tipo, de fato, as depressões no transtorno bipolar podem exigir mais tempo e mais ajuste de medicações para a pessoa conseguir voltar ao normal, para a pessoa conseguir voltar à estabilidade. Então o que eu digo para você é, persista no tratamento. As depressões bipolares, elas tendem a ser de mais difícil tratamento mesmo.